Eu vou votar em Dilma, porque não dá para retroceder nos avanços desses 12 anos em todas as políticas públicas que o PT implantou e o governo Lula e a Dilma continuou. Na área da educação, na área da cultura, que é a área que eu trabalho, que eu atuo, nós não podemos voltar para trás, por isso eu sou Dilma 13.